E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre por que Girl From Real é uma sacada genial. Nas últimas horas a gente percebeu que as coisas estão meio fora de controle envolvendo o nome da Anitta e também o lançamento dessa música que vai chegar na sexta-feira. E um preview da música tá circulando por aí e o pessoal ouviu o sample de Garota de Ipanema e muita gente se questionou por que a Anitta usaria o sample dessa música pra promover esse novo single dela já que ela quer fazer uma coisa pro mainstream, pop, a porra toda. Hoje a gente vai entender por que que é genial a ideia dela usar esse sample. Nós vamos entender um pouco da história de Garota de Ipanema e obviamente vamos entrar no mundo da Anitta e ver esse toque de Midas que tudo que ela faz vira ouro. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, pra gente poder começar a falar dessa genialidade, vamos voltar no tempo e entender o legado e efeito de Garota de Ipanema até nós chegarmos no que temos hoje como Girl from Rio. Muita gente não sabe, mas a Garota de Ipanema original não é ninguém mais, ninguém menos do que nossa querida Elô Pinheiro. Quando a Elô tinha 17 anos, ela passeava por Ipanema e o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes estavam numa cafeteria famosa que ficava ali em Ipanema chamada Veloso e ela passava na frente ali daquela cafeteria e às vezes ela entrava lá pra comprar cigarro pra mãe dela. Quando ela fazia isso, ela sempre saía soviando, toda serelepe e tal. E aí eles viram ela, acharam ela muito bonita, viram que ela poderia ser uma musa inspiradora e fizeram a música Garota de Ipanema pra ela, tanto que eles falam do aspecto dela andar ali a caminho do mar e tudo, então tudo é o que a Elô fazia naquela época. A música foi escrita em 1962, como eu disse, pelo Tom Jobim com a letra feita pelo Vinícius de Moraes. Ela depois foi feita em inglês pela Norman Gimbel. A música estourou de verdade no mercado internacional só alguns anos depois quando Stan Getz com Astrid Gilberto, a ex-esposa do João Gilberto, que é inclusive um dos pioneiros da bossa nova, pegou e fez a gravação para um álbum que ela fez lá nos Estados Unidos dessa música. E a música simplesmente estourou real. Nos Estados Unidos, o single alcançou a posição 5 na Billboard Hot 100 e foi para o primeiro lugar por duas semanas na parada Easy Listening, que hoje é conhecida como Adult Contemporary da Billboard. No Reino Unido, a música ficou em 1929 e em vários outros países a música atingiu o topo dos charts, fazendo um mega sucesso. Inúmeras gravações de Garota de Ipanema foram feitas, inclusive em inglês, e acabou virando até um clichê de música de elevador. Tanto que a gente vê que em diversos filmes está tocando Garota de Ipanema no elevador. The Girl From Ipanema é a segunda música que mais teve covers feito na história, perdendo apenas para Yesterday dos Beatles. Em 1965, essa música ganhou o prêmio de gravação do ano no Grammy. Então, assim, construiu uma história única de uma música brasileira indo para o mercado internacional. Agora vamos entender um pouco do efeito dessa música Girl From Ipanema, agindo como referência de cultura brasileira internacionalmente. O que Tom Jobim e Vinícius de Moraes talvez não esperassem é que Garota de Ipanema se transformasse na música brasileira mais tocada na história e a segunda mais ouvida no mundo, perdendo apenas para Yesterday dos Beatles. Essa música tem mais de 170 versões, mais de 500 reinterpretações, foi gravada por diversos artistas ao longo de diversas décadas. A gente pode citar aí, por exemplo, pessoas como Frank Sinatra, Nat King Cole, a Madonna, Diana Krall, a própria Amy Winehouse, o Steve Wonder e por aí vamos. E assim, gente, o fato dessa música ser gravada por artistas diferentes, de gerações diferentes, faz com que a música vá sendo refeita e evoluindo público a público. Então ela nunca era esquecida, porque sempre um artista importante de uma nova geração trazia ela de volta à vida, porque de certa forma aquela música serviu para aquele artista em determinado momento, que foi interpretado por outro da geração anterior, que foi por outro da anterior à dele, e por aí a música foi se conectando até sobreviver 60 anos. Editora do Grupo Universal, responsável pela administração e comercialização de Garota de Ipanema, apontam mais de 1 milhão e 500 mil produtos nos quais a música aparece. Daí a gente pode citar versões em finlandês, versões em japonês, inclusão em filmes, programas, comerciais, jogos e por aí vai. Os herdeiros, inclusive, da música, né, dos herdeiros do Vinícius e do Tom, eles até em 2012 permitiram que a Calvin Klein e a Nike usassem Garota de Ipanema em alguns comerciais deles. E aí a gente chega em 2021 e na mão de quem que cai isso na genial da Anitta. Agora que a gente vai entender por que a Anitta usaria esse sample e qual o lado positivo dela usar esse sample para ingressar-se numa carreira internacional. Obviamente, pela introdução do vídeo aí que a gente foi falando de Garota de Ipanema, já ficou claro por quê. Mas vamos enfatizar. O legado da música Girl from Ipanema atravessou diversas gerações e consolidou uma referência clássica da bossa nova e do Brasil. Como a Anitta está visando o sucesso internacional, a fórmula por si já se torna eficaz. A Anitta usar essa música não é somente ela se conectar com um público de diversas gerações, né? É uma forma dela também conseguir ir para outros países onde reconhecem a música brasileira por essa música com ela aproveitando mais um desse pedacinho aí. E uma coisa que o pessoal tem que entender é que o fato da Anitta usar uma batida de trap misturado com um sample de Garota de Ipanema faz com que essa música fique mais, vamos dizer, apta a ser ouvida por um público alvo da Anitta, que é o público de 16 a 30 anos. Só que o negócio é o seguinte, é um sample de Garota de Ipanema. Não é a música Garota de Ipanema regravada pela Anitta. Ela utiliza algumas coisas pertencentes no instrumental original da faixa e ela traz isso para uma batida nova com letra original contando sobre a vida dela e a sua vivência dentro do Rio e tudo que ela teve na vida dela. Então ela vai contar sobre os seus altos e baixos, ela vai contar sobre a sua vida simples até ela se tornar milionária, ela vai contar sobre a descoberta do irmão dela que era de mãe diferente, né? Como ela mesma citou no Instagram dela. Então, assim, tudo isso vai ter um reflexo diferente e ela se auto-intitulou a Garota do Rio. E realmente ela virou a Garota do Rio. O efeito que ela está trazendo nessas narrativas novas dela e como ela está se referenciando ao mundo, ela fez o mesmo tipo de abordagem. Ela se usou como inspiração, usou a história dela, os passos dela, assim como foi usado em Garota de Ipanema, os passos da Garota de Ipanema para construir a música, ela usou a história dela para construir uma nova narrativa ao mesmo tempo que vindo da estrutura de Garota de Ipanema. Então, olha só que sacada genial que a Anitta teve para poder fazer isso. É por isso que a música é uma sacada de mestre, porque a Anitta vai aproveitar de uma coisa que as pessoas já têm conhecimento para poder agregar mais valor àquilo. Esse é o toque de Midas, é o que vai fazer tudo dar certo e tudo vingar e virar ouro. É porque ela realmente sabe onde ir para fazer com que as pessoas facilmente se identifiquem com ela, tá bom? Esse daí é o nosso vídeo, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Comenta aqui como que os teasers que ela está entregando aí, os press kit dela estão enlouquecendo todo mundo, né? Porque cada press kit que PQP, né? Vamos aos fatos. Enfim, comenta que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí. Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo.